Temos 7h59 agora, a gente segue com notícias da boa e como eu mencionei agora há pouco, a gente está com a Cleo, direto de Madrid, mas também estamos aqui com a Daniela Albuquerque, com quem a gente vai conversar já já, inclusive as duas estão na tela. Olha como é que fica a situação da apresentadora, em uma hora dessa. Ela vai falar sobre direito aéreo e marítimo e eu acho que é uma área que pouca gente conhece os próprios direitos, então a gente precisa muito dos esclarecimentos aqui que ela vai dar para a gente num minutinho, mas antes a gente vai a Madrid para ver a Cleo está lá na FITUR, que é a maior feira de turismo da Europa. Cleo, tem inclusive esse ano o Brasil, eu vi vídeos do Freixo, que é o presidente da Embratur, mostrando a participação brasileira na FITUR, mas conta mais para a gente. Bom dia, Cíntia, bom dia a todos os telespectadores da região norte, sim, a FITUR é considerada uma das maiores feiras de turismo do mundo e a maior da Europa e já está na sua 44ª edição e o Brasil com uma grande participação aqui, veio o Freixo, o presidente da Embratur, o ministro Celso Sabino também, estão com 32 co-opositores, participantes dos estados brasileiros, também tem estados que vêm montando o seu próprio estante, o seu espaço como o Ceará, o Pernambuco, Bahia e este ano também o Brasil veio forte, como o presidente da Embratur, vem sempre dizendo que o Brasil voltou, vem com essa força, essa representatividade brasileira, da cultura brasileira, e o Brasil também este ano recebeu um prêmio, um reconhecimento como o melhor destino para 2024 da Federação Mundial de Jornalismo e Turismo, que teve a entrega na última quarta-feira, que foi o dia da abertura da FITUR. A gente está vendo aí, é gigante, né? Essa feira é gigante, Cléo. Eu já tive a oportunidade de ir com você, de inclusive trabalhar com você para o governo de São Paulo e a gente vê que é uma grande oportunidade. Eu queria entender, eu não sei se você chegou a ver como é que era a área do Brasil, eles este ano decidiram juntar várias empresas e governos, não foi isso, para fazerem uma espécie, uma área. Eu estou aqui, eu vou mostrar, vou mostrar, eu estou aqui agora. Pronto, ótimo. E vou mostrar. Bom, aqui é esse espaço, eles resolveram fazer uma ilha, na realidade, do Brasil. Agora aqui é o espaço do Pernambuco, certo? Ah, que lindo. E aí, logo, o estande geral, aqui, o Sebrae está apoiando, a gente vai passar agora. Gente, é incrível que essa feira, você viaja o mundo inteiro em um só lugar, em cinco dias. Essa feira, ela começou dia 24, esse aqui é o lado, a cidade de Maricá, do Rio de Janeiro, também está no estande do Brasil, o estande é super grande. Agora mesmo está tendo uma participação da gastronomia brasileira. E muita gente, né, muita gente circulando. Se estima, ó, a feira funciona assim, são cinco dias. Aqui é outra parte da ilha, que está a Bahia. A Bahia também está no estande do Brasil, não. Aí sempre tem a Baiana. A Bahia. E aqui do lado, Cíntia, tem Ceará. Que é o Ceará e a Lagoa, a Lagoa se me veio, e o Ceará. O Ceará é um dos estados, gente, que sempre está, todos os anos, inclusive na pandemia, no ano de 2021, como poucos países participaram da feira devido à pandemia, mas o Ceará foi o único estado brasileiro que estava participando em 2021. E essa feira, Cíntia, ela espera esse ano mais de 250 mil visitantes nos cinco dias. Os três primeiros dias, que começou na quarta-feira, quinta e hoje, sexta-feira, só para profissionais, e o fim de semana é aberto ao público. Nesses dias de profissionais, estão participando em 152 países, e já passou por aqui mais de 150 mil pessoas. E o fim de semana eles esperam 100 mil pessoas. Isso aqui é uma feira bastante visitada. E aqui, como você já participou com a gente, tem, essa é só a área, a gente, da América. Aí tem os outros espaços, tem a área, exatamente, é por continente. Mas esse sempre é o mais incrível, porque a América é muito linda. Tem muitos, a Cuba está ali. Olha, novidade Cuba. No ano que eu fui, não tinha o estande de Cuba. Então, é uma novidade. O Cuba participar de uma feira na Europa é algo novo. A gente sabe que Cuba é um roteiro turístico, mas sabe também que houve uma abertura grande agora, com a possibilidade de mais navios. E tem, inclusive, voos do Brasil para Havana. Isso também começou agora no governo Lula. E é uma excelente oportunidade de você ver destinos, né, Cléo? Que, normalmente, as pessoas na Europa não vão, porque não tem. E no caso de Cuba, Cuba, toda Cuba, toda a ilha é muito turística, né? É muito turística, é muito propenso ao turismo. Eles viviam muito disso até o boicote americano. Aí tem toda a história. Mas, como você falou, eu lembro que o continente africano era um dos mais ricos. lá tinha desde o vinho produzido por eles, que é maravilhoso, né? O vinho da África do Sul, até toda a parte de artesanato ali da Tanzânia, que eu achei lindo também, que é algo que normalmente a gente não teria acesso a esse material. E é uma excelente oportunidade para fazer negócio. Pena que o Piauí não esteja aí, né? Então, comento, o Piauí, sim, está participando, mas de uma forma muito pequena. Muito tímida, né? Eu vi que ele está aqui, tem aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, para vocês como alguns estados estão. Eu vi que o Piauí está aqui, é assim. As empresas têm uma mesa para receber. E aqui a gente vai encontrar em Piauí, em um desses. Eu passei rápido e vim, não tinha a pessoa na hora. Entendi. Mas estava por aqui. Aqui, em Piauí. É somente uma bancada, né? Com parte daquela ideia da Embratu, de colocar todos os estados. Não é como no Ceará, como a Bahia, como a Lagoas, que a gente viu, né, Cleo? É São Paulo, naquele momento que você esteve aqui, que é um estande próprio, que traz as suas próprias cidades e faz uma representatividade diferente, né, Cíntia? É uma representatividade de experiências, porque quando a gente se fala em experiência, aí tem, você pode sentir, tem a gastronomia, tem a apresentação de danças típicas. Então, esses países e algumas cidades, alguns estados fazem assim. Então, aqui, você visitar essa feira é super interessante, porque é uma feira de turismo, de experiência, e esse ano, com o tema da sustentabilidade, né, o sustenível, com o compromisso do meio ambiente. Pois é, era o momento para o Piauí estar aí, de fato, já que o tema é sustentabilidade. Minha querida, muito obrigada. Mais uma vez, você dando show aqui, direto da FITU, trazendo esse conteúdo tão rico para a gente no Notícias da Boa. Bom dia, bom trabalho, sei que você deve estar trabalhando aí, mas deu uma paradinha para conversar com a gente. Muito obrigada, bom dia, bom final de semana para você e divirta-se também. Igualmente, para você. E vamos ver se o Piauí, no próximo ano, partilha para essa feira, que será muito importante. Vamos ver, é sim. E vamos ver, é sim.